Na Band FM, quem ama não esquece. Você já se pegou num momento da vida onde não consegue saber se tá agindo certo ou não? Onde não sabe se tá exagerando ou se tá simplesmente enlouquecendo? Bom, é assim que eu me sinto. Há alguns meses eu tava numa festa e de repente um menino chegou pra conversar comigo. O nome dele era Gabriel. E conversa vai, conversa vem. Ele me disse que tinha acabado de terminar um namoro de sete anos. Dá pra acreditar? Eu comecei a namorar com ela com dezesseis anos. Ih, já percebi que é uma coisa muito recente, né? Então, ó, já vou te avisando que eu não quero confusão, pelo amor de Deus, hein? Não tem confusão nenhuma, Juliana. A gente terminou super bem. Não teve briga nem nada. Simplesmente a gente achou melhor que a gente continuasse a nossa vida sendo amigos. Só amigos. Sério? Tanto que até hoje a gente se fala. Nós somos amigos mesmo. Nossa, que legal. Admiro, viu? É, admiro isso aí. Quem consegue terminar e continuar um amigo do ex, né? Claro, não deu certo como namoro, mas ela é uma pessoa especial. A gente é muito próximo e tá tudo bem. Eu tava conhecendo o Gabriel naquele momento. Ele ter ou não amizade com a ex dele não mudava em nada a minha vida. Pelo menos naquele momento, não. Aquele dia a gente ficou e acabou trocando o telefone. Eu não esperava que fosse curtir tanto ele. Eu não esperava mesmo. E eu acho que nem ele. O Gabriel tinha dito que depois de passar tanto tempo namorando, tava numa fase de querer ficar sozinho, se conhecer, focar em outras coisas. Acontece que a gente não escolhe quando vai se apaixonar, não é? Pois é. Eu e ele acabamos nos apaixonando. Mesmo que ele não quisesse no momento, foi mais forte do que a gente. E aí eu comecei a sair direto com o Gabriel. E aí entendi mais sobre aquela amizade que ele tinha com a ex dele. No começo não me incomodava tanto. Sabe como é que é, né? No começo a gente não se sente muito à vontade pra reclamar de alguma coisa. Mas era uma coisa realmente diferente o que eles tinham. O Gabriel vivia falando dela. Não exatamente dela. Mas falando sobre uma viagem pra um lugar legal que tinha feito com ela. Ou sei lá, sobre um restaurante que adorava, que queria me levar, que tinha ido com ela. Ele não fazia por mal. Eu sei que não era por mal. Eu via que ele realmente achava aquilo normal. Mas, claro que me incomodava, né? Até que teve o aniversário dela. E meu namorado ficou muito feliz. Feliz porque eu finalmente ia conhecê-la. Eu tava super desconfortável aí nessa festa. Mas ele ficou falando que ia ser bom. Que ele queria que ela me conhecesse. Que até fazia questão de mostrar que o que eles tinham era só uma amizade. Ele até me pediu. Me pediu ajuda pra comprar um presente. E olha, não foi barato o presente não, viu? Não foi. Mas eu respirei fundo. E foi. Chegando lá, eles se encontraram. Deram um baita de um abraço. Mas o Gabriel ficou o tempo todo do meu lado. Me apresentou pra vários amigos. Disse pra eles que tava namorando. Que eu era a mulher da vida dele. A ex-damorada, que se chamava Yasmin, era linda. Linda e, além de tudo, era simpática. Eu não posso negar isso. Ela me tratou super bem. Conversou um pouco comigo. E ainda disse, cuida bem dele, hein? É um homem muito especial. E eu dei aquele sorrisinho sem graça, sabe? Mas eu não consegui ficar bem. Não consegui. Aquela noite, pra mim, foi uma tortura. E aí, Ju, você gostou dos meus amigos? Olha, Gabriel, eu queria ser bem sincera com você, viu? Essa sua relação com a sua ex, eu não sei, não. É muito estranho pra mim. Olha aqui. Eu até imagino que seja uma coisa diferente, até meio esquisita. Mas você vai ver. É só no começo. Depois você vai se acostumar. Vai ser normal. Ela é só uma amiga, como qualquer outra. Não, não. Não, não é, não. Vocês namoraram por sete anos. Não é só uma amiga. Se existisse algum tipo de sentimento, eu ainda tava com ela, você não concorda? Ou eu não ia querer te aproximar dela. Ou nem ia ter começado a namorar com você. Eu e a Yasmin, a gente passou por muita coisa juntos, Ju. Ela teve do meu lado nos momentos mais difíceis, como na morte do meu pai. Então eu não vou simplesmente cortar ela da minha vida. Você não concorda? Não tem porquê. Não tem sentido. Eu tentei, sabe? Eu tentei entender. Eu tentei ficar repetindo tudo aquilo que se ele quisesse ainda tava com ela. Que se tava comigo era porque realmente queria, etc, etc. Mas, meu Deus, meu Deus, como é difícil. Geralmente as pessoas terminam e pronto, ponto final, cada um pro seu lado, né? Só que eles não, né? Eles não. Eles continuavam a se falar por mensagem, por conversa, comentando as fotos um do outro. Ai, ninguém merece. E aí teve o aniversário da minha sogra, a mãe do Gabriel. A gente já se conhecia, se dava super bem, então eu fiz questão de organizar um bolinho pra ela. Era coisa só pra família, pra poucos amigos. Mas quando a gente tava lá, quem que me aparece? Pois é. A ex. Até na casa da minha sogra, até no aniversário da mãe do Gabriel, ela foi? Eu fiquei com aquela cara, né? É lógico, o Gabriel percebeu na hora. Ele veio, me abraçou, me falou que a Esminha, a mãe dele, sempre se deram bem. Que não era pra eu ficar chateada com isso. Não é que elas se davam bem. Elas se davam muito bem, mas muito bem mesmo. Quando a minha sogra viu, a menina abraçou, beijou, falou que tava morrendo de saudade dela. As duas ficaram horas e horas conversando. Eu comecei a me sentir uma intrusa naquela casa, sabe? Apesar do meu namorado não ter soltado a minha mão em nenhum segundo, eu não me sentia bem. Eu não conseguia. Ele sabia que eu tava mal. Aquela situação toda, sabe? E aí ele ficou ali mostrando que tava do meu lado. Que era o meu namorado. Eu vou confessar que eu segurei o choro o dia inteiro. Só que quando a festa acabou, eu caí, eu caí em prantos, eu não aguentei. Eu não sabia se eu podia suportar aquela situação toda. Toda a família do Gabriel amava, Yasmin, amava de verdade, dava pra ver. Eu já namorava com o Gabriel há meses. Mas vira e mexe, a ex aparecia. Vira e mexe, ela tava entre a gente. Eu não queria brigar com ele por conta disso, mas ele sabia que aquela situação toda tava me deixando muito mal. O Gabriel sempre me explicava que era só amizade, que eles se gostavam muito porque se conheciam há muitos e muitos anos. E aí ele me falou mais de quando o pai dele morreu, como ele teve depressão. Falou que a Yasmin ajudou demais ele. Depois falou de outros tantos momentos ruins que eles tiveram presentes um na vida do outro, sabe? Contou que a família dele chegou a passar necessidade, mas que a Yasmin foi quem ajudou. Que ela e a família dela davam dinheiro e até comida, até comida pra ajudar. E que por essas e outras ele tinha muita gratidão por ela. Mas ele sempre me garantia que o amor de homem e de mulher tinha acabado, tinha virado só amizade. Ele jurava isso pra mim, ele jurava. Ai, me dá até um negócio, sabe, de falar sobre isso. Apesar de isso ter tudo de ruim, quando não tinha lá no meio, era perfeito. Eu gostava do Gabriel como eu nunca tinha gostado de ninguém e eu sentia que ele me amava também. Nunca nenhum namorado, nenhum homem tinha me tratado como ele me tratava. Sabe, ele me enchia de surpresas, de presentinhos, mas não era só isso, não. Era o jeito que ele cuidava de mim, o tanto de carinho que ele tinha. Ele tinha respeito, ele mostrava respeito. Sabe, a gente sente esse tipo de coisa, a gente consegue sentir quando alguém realmente tá ali de corpo inteiro, de alma. Quando alguém realmente ama a gente. O Gabriel era aquele tipo de cara perfeito, prestativo, que tava sempre disposto a ajudar. Eu, a minha família, quem quer que fosse. A gente passava o dia trocando mensagens carinhosas e às vezes ele vinha de longe no meio da noite, só pra tomar um café comigo. Ele era realmente a pessoa ideal. Mas ainda tinha esse negócio da ex. Tinha. Ele tinha maior paciência pra me explicar, pra me convencer de que era só uma amiga, mas aquilo não entrava na minha cabeça. Não tinha jeito. O ciúme começou a ficar insuportável na minha vida. Ju, pelo amor de Deus, eu já te falei mil vezes. Esquece a Yasmin. Ela só é uma amiga minha. Eu tenho várias. Várias amigas. E ela é uma dela, só isso. Você não tem que ter ciúme dela. Ela é diferente, sei lá, parece... Ai, sei lá mesmo. Você tem uma coisa que não deixa você se afastar dela. A gente já conversou e eu já te expliquei. Ela fez muito por mim. Sim. Fez muito por mim, pela minha mãe. Olha, quando meu pai faleceu não foi fácil. E ela esteve com a gente em outras situações também. Ela me ajudou muito. Realmente, é uma pessoa especial pra mim. O fato da gente ter namorado não muda nada. Como não? Mas eu sou sua namorada agora. Eu não aguento mais. Chega, Gabriel. Chega. Eu não posso viver assim. Olha, quer saber? Eu quero que você se afaste dela. É isso. Ou eu ou ela. Pronto. Acredito que você está fazendo isso, Juliana do céu. Então, se você está colocando dessa forma, eu... Eu vou ter que escolher ela. E sabe por quê? Porque ela nunca me faria escolher. Ela nunca me colocaria numa situação como essa. Olha aqui, eu sinto muito que você seja tão infantil. Que você não está conseguindo lidar com uma situação diferente. Você não está acostumado, eu entendo. Mas eu tenho explicado pra você. E não pode ser desse jeito. Não pode. Eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo. Ele preferia terminar comigo do que romper de vez com a ex dele. Era isso. Ele que dizia que me amava tanto. Ele estava abrindo a mão do nosso namoro pra não ter que se afastar da ex. Como assim, meu Deus? Como assim? Olha. Está sendo muito. Muito difícil porque eu amo demais o Gabriel. Eu sei que ele também está sofrendo. Eu sinto isso. Mas ele já disse que se eu não aceitar a amizade dele com a Yasmin, o nosso namoro não tem como dar certo. Ele nem não entende como eu me sinto insegura diante de tudo isso, sabe? Ele diz que me ama, que quer ficar comigo, que quer casar comigo. Mas que eu preciso amadurecer. Aí eu pergunto pra você que está me ouvindo, o que é que eu faço? O que é que eu faço com essa situação? Será mesmo que eu estou sendo tão infantil assim, por não querer a ex do meu namorado presente o tempo todo na nossa vida? Será que é imaturidade minha? Ou será que eu estou certa? E que ele é quem está sendo egoísta? É difícil pra mim. Bem difícil conseguir enxergar com clareza toda a situação. Eu não consigo. Eu estou com raiva. É isso. Eu estou com raiva. Eu queria tirar aquela mulher de vez da vida do Gabriel. Era isso que eu queria. Só que eu já percebi que isso não vai acontecer. E aí? Viver com ele, engolindo tudo isso? Ou desistir de vez? Será que vale a pena tentar passar por cima do meu orgulho? Pra tentar continuar com o amor? O amor da minha vida? Ou sei lá, será que é melhor eu ir em busca de alguém que respeite o que eu realmente sinto? Eu não sei. Me ajudem. Por favor, me ajudem. Eu não sei. 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 Eu sei. Eu sei.